Olá pessoal, meu nome é Thaís Pertilli e eu sou professora aqui no Rico Domingos Concurso. Hoje eu dou uma dica para você que está estudando para o concurso da Prefeitura de Itajaí. Nossa dica em Direito Constitucional. Direito Constitucional que é cobrado de vocês os direitos fundamentais, especialmente o que está lá no artigo 5º. Mas lá no artigo 5º, para além de todos aqueles 78 incisos que estão lá no artigo 5º, nós temos também os parágrafos. E lá no parágrafo 3º está um detalhezinho que foi adicionado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que é questão batidíssima em concurso público. Ah, professora, eu já sei. Fala lá sobre os tratados de direitos humanos, como eles serão absorvidos por esse cora e como eles se entregarão então à Constituição. O ponto é, tem que lembrar o detalhezinho, como é que eles são incorporados e quando esses tratados serão incorporados como emenda constitucional. Diz lá para nós no artigo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, e agora vem o detalhe, em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos por três quintos. E esse detalhe dos dois turnos nas duas casas por três quintos é muito cobrado. E é o detalhe que você não pode esquecer. E para isso, o macete nosso, para não esquecer mesmo, que é o 2, 2, 3, 5. Numa mão só e você não erra mais. 2, 2, 3, 5. Por que 2, 2, 2, 3, 5? Por quê? Porque são nas duas casas do Congresso Nacional, por dois turnos, por três quintos o quórum. E é isso que você vai lembrar. 2, 2, 3, 5. Para lembrar, então, o ponto do parágrafo 3º do artigo 5º dos direitos fundamentais. Esses, então, se forem incorporados esses tratados de direitos humanos por esse quórum, eles serão recepcionados como emendas constitucionais. E se não forem recepcionados por esse quórum, só forem incorporados, então, como tratados para dentro do Brasil, eles serão recepcionados com caráter supra-legal. Não estarão no caráter de emenda constitucional, mas estarão supra-legal, abaixo da Constituição, mais acima das leis. É isso aí, pessoal. Contem conosco e continue estudando. Legenda Adriana Zanotto